O pagamento de fevereiro do Auxílio Brasil começou nesta segunda-feira. A novidade é a inclusão de mais de 500 mil famílias entre os beneficiários do programa. Eliane tem dois filhos e um terceiro está a caminho. O sustento da casa vem dos pequenos bicos que o marido faz. Este mês, ela foi surpreendida com a inclusão da família no Auxílio Brasil. Foi uma surpresa. Fiquei muito feliz, porque é uma grande ajuda. O rastreamento digital do governo detectou que 556 mil famílias, apesar de preencher os requisitos, não recebiam benefício mensal. Segundo o Ministério da Cidadania, a medida conseguiu zerar a fila do programa. O pagamento que começou nesta segunda-feira bate um novo recorte. Agora, 18 milhões de famílias de baixa renda serão contempladas pelo Auxílio Brasil. É mais auxílio para mais brasileiros todos os meses, garantindo o sustento dos mais pobres. O valor mínimo do auxílio neste ano é de 400 reais. Até o dia 25 de fevereiro, todas as famílias estarão com o dinheiro na conta, de acordo com o número de identificação social, o NIS. No total, o governo vai desembolsar este mês 7 bilhões e 300 milhões de reais. É bom lembrar que nenhum beneficiário precisa ir a uma agência da Caixa. O cartão do Auxílio Brasil vai ser gerado automaticamente e enviado ao endereço do responsável pela família beneficiada. Até que as novas famílias recebam este cartão, elas poderão usar o Caixa Tem, mesmo aplicativo utilizado no ano passado e em 2020 para movimentar os recursos do auxílio emergencial. Um recurso importante, que faz toda a diferença no orçamento das famílias. Eu vou comprar o restante do Chobal, que ainda faltam algumas coisas, né? Aí saindo aqui eu já vou comprar.